Mulher Mulher Tal qual lua cheia Me ama e me odeia Meu ninho de amor O luar É meu nome aos avessos Não tem fim nem começo Ó migera do amor Você É a vilca e pora Depois que me devora Ó jibóia do amor Negar Que me cospe aos bagaços Que me enlaça em seus braços Tal qual uma lula do mar A lua cheia Leve piscando Seus olhos para mim Ó Lua cheia Você me ajudei O poder do dia Do dia em que eu nasci O sol Me abandona Me abandona no escuro Do teu reino Do teu reino Do teu reino noturno Ó feiticeira do amor Ouvir 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 A lua cheia A lua cheia A lua cheia A lua cheia Bebe piscando Do teu reino noturno Do teu reino noturno Do teu reino noturno